Ei! É segunda fase! É segunda fase! Oh, Gerolim! Oh, ei, ei, santo! Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Só tem duas opções, qual que cê escolherá? Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Um! 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 Ei, ei, ei! Vamos lá, vamos lá! 3, 2, 1, e lá! Eu sei como agir sendo algo muito valioso Por isso que agora eu te bato de um modo vantajoso Quer falar de valor, mas o seu você sempre esconde Eu bato em diamante desde que eu ainda era bronze E não falo de videogame ou jogo O jogo é da vida, a cabeça erguida e não é o oposto Eu te bato com gosto, cê sabe que é um estúdio Além de ferida, teu corpo vira um orgulho Pois, com certeza sua dignidade irá pro chão Eu piso, pois é sem vacilação Eu piso no teu crânio, piso no coração Sou piso da dignidade, pois já foi pra extinção Coisa que cê nunca teve O rapa fez com a ilusões E cê foi o primeiro a cair na rede Eu tô no mar E essa é a verdade Não rimei no mar de monstros Mas eu sou monstruosidade Pra arrancar o teu pescoço E mostra que nessa vida ou no angú Eu sou teu caroço E aí, cê não me bate com freestyle vantajoso Porque você é muito fraco e não me atura Você é o tipo de cara que se acha mais homem Porque o volume é mais vantajoso se tá na cintura Olha na minha cara, filho Cada laje uma laje, cada laje um mirante Eu sou um sonho azul igual você Por isso que fazer rima é o caos na minha cabeça E mesmo assim tão viciante, hein? Olha pra mim, Peter, cê é monstruosidade Tenho que perguntar, eu nunca fui um monstro Mas se me chama assim, o que me resta fazer da minha vida é aceitar Então pode me afundar, filho Eu já cansei de falar que isso aqui pra mim é um céu Não tô pisando em nuvem, mas mesmo assim Se esse gente é um juiz do céu e quer me julgar como réu Então nós passamos assim Porque se eu não falo de você, por que quer falar de mim? Não ponha coroa na minha cabeça e não se esqueça Eu tenho tanta coisa pra perguntar São tantos porquês da vida Se você não vai responder, então melhor não se explicar Olha pra mim, filho Eu vou te tratar como um mero covarde Não precisei de você pra fazer minha parte Porque o meu peito em si só é arte Eu sei o quanto arde aqui dentro Eu sei o quanto eu tenho de sentimento Eu sei quando vai cada batimento E o bico agravando o meu sofrimento Mais do que o meu talento, mais do que as cores Mais do que tudo que eu transformo em flores Mas sabe, eu sofro estaleiro O espinho me machucou Eu não deixei de sentir o cheiro Vamo lá, vem Vamo lá, vem Vamo lá, vem Vamo lá Estale 3, 2, 1 Rima Você fala de espinho se assustando Você deve estar de sacanagem Já pisei tanto espinho Que a sensação hoje é igual de massagem E você fala que agiu como covarde Nós percebeu Pois essa daí é teu índole Caraca é desde que cê nasceu Nunca teve postura nessa rua Eu te tombei na bunda Você vai parar na lua Não esquece o cheiro da flor Tudo bem, tá legal Mas você perde a morte Quando o olfato vai pro funeral Então, sabe qual é o cheiro do sucesso? Você não sabe Porque eu te dei capítulo agora E eu me interesso Em fazer o meu Cê sabe que agora assume Eu busco ele na essência Cê só compra com perfume E é sem vindo Quebra o caco Eu quebro, você inteiro E por isso que eu me destaco Cê olha no meu olho Tudo bem na cultura Mas isso não me intimida Não é menos que postura Vem na palma, vem na palma Vem na palma, vem na palma Boa, boa Se não houveram manifestações Vamos de ações Galera Votem, votem com justiça Chapo, se dá pra dar uma baixada Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu mano Peter Quem acha que deu Peter Faz barulho Já Quem discorda e acha que meu mano santo levou Faz barulho 1 a 0 para Peter Jurados Se aproximem Valem o voto Em 3 2 1 2 para Peter 3 para Peter 3 a 0 para Peter Bata a palma aí Rapaziada São sonhos São sonhos K